Bora lá galera, mais um aqui, mais um aqui por lava jato alto brilho Olha aí, situação Vou dar uma puxada de brilho aqui nesse motor Vou dar uma limpada geral aqui E olha esses aros aqui Situação Aqui é o outro lado Olha isso aí Vou puxar o brilho aqui desse lado também do motor Aqui nessa bengala e aqui nesse cubo Quando terminar eu volto com vocês Olha galera, voltei Olha isso aqui, como eu puxei o brilho aqui dentro Aqui porque é o ferruz não tem como sair Mas aqui, deixei zerada, viu? E olha esse aro Aí o sol vai dar aí, mas... Vamos lá, né? Olha aí, vocês se lembram como é que tá o motor, né? Cheio, top, top, ó E as peças pretas, fica tudo preta mesmo E olha esse tanque, olha o brilho Tinha alguns arranhão, gente, eu tirei, viu? Um polimentozinho meio básico aqui, mas olha Aí já tá encerada, seca, tá pronta Olha aí Olha isso aqui Esse aro, vocês lembram que era bem cardido, né? Aí eu dei uma limpada em geral Esse cor da praca, ela é bem branca, eu deixei preto E olha aí Descarga E olha aí o outro lado aqui do motor Em cima também Mata cachorro E aqui a outra Bengala como ficou Show, e olha aí Valeu, galera, é isso aí Tchau